Salve, salve galera, aqui é o Raz, bem-vindos a mais um vídeo da nossa série TopCraft, bora jogar? Bom galera, como vocês viram nos últimos episódios, a gente tá fazendo várias coisas em prol da gente conseguir pagar nossas lojas, cara Então, o que a gente fez no último episódio? Matar o Wither Boss Então, agora a gente tem um bico e a gente consegue farmar os diamantes que a gente precisa Bora craftar aqui o nosso... Cadê? Tem uma estrela do Nether? Não, tem duas, velho Bico, o que precisa pra craftar um bico? São vidros e obsidians Hum, eu acho que eu não tenho obsidia, então vou ter que pegar obsidia que eu deixei tudo lá no end Vamos lá pegar mais obsidia? Olha aqui galera, olha o que aconteceu aqui, olha que da hora Top News, cidade ganha jornal, confira as notícias da nossa cidade, agora tem um jornal galera Moradores, reclamam do governo do Apu, apu agiota, eu não tô reclamando não, Apu, eu tô de boa, eu tô do lado do Apu Ó, bota que uma revolução irá acontecer em breve, vixas, la revolucion O povo desconfia de Apu roubar dinheiro de impostos, meu Deus, Irmandade vai a Farland e volta com vida Parque de Top Craft procura-se novos investidores Jazz Ghost faz trap para o Nafaxo Foca é flagrado roubando nederita Anuncia aqui 15 dimas Quando a gente fizer a nossa loja, a gente vai pagar pra anunciar ali no jornal Jornal, jornal, certo? E também a gente vai contratar o Diretinho pra ele dar os brindes do nosso brinquedo que a gente vai fazer no parque Bom, agora a gente tem, isso vai ficar pro próximo episódio porque agora a gente tem uma missão galera É conseguir de fato os diamantes, eu não quero só os 5 diamantes que faltam, tá ligado? Eu quero mais E é isso galera, então vamos lá que é o seguinte Vamos craftar nosso beacon, vamos lá pegar essa obsidian Certo, temos um beacon, agora a gente tem aqui bloco de ferro Que é o suficiente pra gente fazer, montar o nosso beacon onde a gente vai escavar da farm de XP dele Porque aí, conforme a gente for precisando, a gente já volta rapidão na farm de XP e já recupera nossas ferramentas, tá ligado? Eu não vou fazer várias ferramentas não, a gente vai só com essas daqui mesmo Vambora galera, vamos lá Hoje eu continuo com a nossa roupinha, com o nosso uniforme de pedreiro galera Porque finalmente a gente vai cavar Mas deixa eu explicar pra vocês aí emocionado Não vão ser da camada que a gente tá, que no caso é a 67 até a bedrock Porque não faz sentido galera, a gente quer só diamantes Então a gente vai focar no objetivo Foca no objetivo, foca no objetivo A gente vai cavar até a camada 5 E vai melhorar 5 blocos, certo? Então vai ser da 5 a 10 Primeira coisa, coloca aqui, ó Eu tô, mano, eu tô tipo a 10 mil milhas, 10 mil blocos de casa E eu não quero quebrar essa vila Então a gente vai fazer essa escavação aqui pra frente, ó A gente vai cavar aqui no pé, aqui assim, ó Até a camada 5, em todos os lugares E a gente vai ter que chegar, vai escavar o quadrado E depois só vai tirando do meio, pro meio, entendeu? Timelapse minerando os diamantes do imposto E depois só vai ter que chegar, vai ser da camada 5 Acabou que eu fiz 3x3, galera, ó Vai de lá de baixo até lá na ponta, certo? Ou seja, são 9 chunks que a gente tá minerando 5, que no caso é essa daqui 6, 7, 8, 9, 10 Certo? São 5 camadas São as camadas que mais vêm diamantes Essa é a primeira vez que eu estou minerando na TopCraft Sim, eu não minerei na TopCraft E eu não quero voltar a minerar Eu quero que essa aqui seja a primeira e única Bom, vamos lá, galera Vamos recolher, tô com o inventário vazio Vamos pegar aqui 5 touches, isso Belezinha É mais vantagem a gente pegar outra parte disso aqui E começar a minerar da mesma forma, quer ver? E eu acho que já era, tá ligado? Tem mais um pouco de redstone aqui Eu vou levar essa redstone Que eu vou trocar com o Dan Rick, mano Eu vou levar tudo essa redstone, galera Peguei aqui tudo que eu queria Vamos lá, hein? Vamos lá, hein? Vamos ver, hein? E vamos levar embora tudo isso aqui, mano Tudo, 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 tudo Olha! Eita! Alô! Seja bem-vindo de volta, mano Olha aí, cara Que irado E vamos fazer o seguinte Vamos fazer uma pilha de diamante aqui E vamos quebrar com fortuna, mano Quero só ver, galera Comenta aí, comenta aí quantos diamantes você acha que vai dar, mano Ó, ficou bonito Não ficou do tamanho da DLG, mas ficou bonita, mano Ahá! Vambora, galera Vambora! Partiu! Nossa, nunca peneirei tanto diamante assim Que sensação gostosa Yes! Peguei aqui, ó Tem 64 ali na barra, hein? Mas eu acho que não é só isso, não, hein? Vamos ver quanto é que tem? Vamos ver quanto é que tem? Ah! Eu pensei que tinha dois packs, mas não tem, velho Nossa senhora! Olha isso, cara Dezentas camadas Pra não chegar nem a cem, velho Ah, mano Ah, eu vou te contar, viu, velho? Eu vou te contar isso aqui, viu, velho? Eu vou falar pra você, viu, velho? Deu dez blocos, velho Deu só Só Dez Dez blocos, velho Vocês têm noção? Eu vou dar cinco Pra pagar a loja que já tá lá E sobra cinco Que não dá pra fazer nada, velho Não dá pra fazer nada Essa mineração foi um fracasso Que desperdício de tempo Pelo visto a gente vai ter que minerar de novo, galera Apesar que a gente vai vender tridente, né? Só os do tridente já garante já praticamente o imposto de uma loja, né? Enfim, galera Vamos lá pro centro Vamos ver se a gente consegue reabrir nossa loja ainda hoje, mano Bom, galera, aqui estamos Aí eu sei que a prefeitura tá fechada agora Mas eu vou deixar meu pagamento lá Vou avisar o prefeito, certo? Porque é o seguinte, mano Eu quero abrir minha loja Quero tirar aquele negócio lá de cima, lá Que tá deixando minha loja horrorosa E quero abrir minha loja de novo Porque eu sei que o pessoal tá querendo comprar mé E ninguém vive sem mé, mano Recomenda pra cidade Pagamento de loja Imposto da loja do Oreo Imposto da loja do Dan Deixa eu pegar aqui um papelzinho Imposto da loja do House Faltava só cinco, mano Eu acho que o Apu vai lembrar, mano Se o Apu não lembrar E vamos embora daqui Que eu não quero mais saber de pagar imposto, não, mano Nossa, eu tô triste Tô triste Horas de trabalho Pro leão vir e devorar tudo Tô muito triste, cara Nossa, eu tô muito triste, cara Eu vou Vou quebrar alguma coisa aqui Só fazer um vandalismo Só de raiva também, mano Brinks, nem vou Bom, o importante agora É que a gente pode reabrir a nossa porcaria da nossa loja Ai! E a gente vai abrir a nossa loja Pra começar a vender de novo, véi Ah, chega, chega Tira esse tatame aqui de cima Eu não quero mais saber, não Os caras tão usando até pedra lisa pra tampar Olha isso A prefeitura tá nadando no dinheiro E nós aqui no veneno Ah, não Não tô aguentando mais isso, não, véi Eu vou aderir a La Revolucione La Revolucione Soi Joe Dos bigodons, véi Ah, vou, mano Vou, mano Vou sim, galera Vou sim Vou virar um revolucionário, mano Amanhã vocês vão ver Amanhã o Horas vai estar com o bigodão, mano Alô! E aí, mano? E aí, mano Horas, saudade de você, véi Ô, o que você tá fazendo aqui, mano? O bagulho feio é esse? Esse aqui é o prefeito, cara Quem não paga o imposto Ele vai e coloca isso aqui É tipo um lacre, tá ligado? Tu não pode ter a loja? Não Mostrando que eu não paguei o imposto Caraca, Raul Explica pra mim quanto é o imposto, Raul Essa loja aqui É 15 blocos de Dima Quantos diamantes, Raul? 15 blocos de Dima 15 blocos? É, zica Muito caro, né, véi? 15 blocos pra ter essa loja Caraca Ô, Raul Você já assinou pro golpe Que vai ter contra o Apu? Então Eu tava falando isso agora, cara Eu acho que eu vou aderir a La Revolucione Revolucione Eu não tô gostando disso não, véi Mano, na moral Eu vou te falar, Raul Eu tô mal assumido aqui do servidor, véi Mas eu tava com um sentimento aqui em casa, tá ligado? Eu precisava voltar só pra poder ajudar a tirar o Apu do poder, véi Tinha uma sensação que o Top Craft tava Tava nas mãos erradas, mano Ó, quem tá coordenando a Revolução é o LG Mas o LG é um garoto muito... Garoto piranha Não quer saber só de surfar Não dá pra ser revolucionário, véi O LG não vai não, véi Não dá, véi A gente tem que se organizar nessa revolução aí Sim Tem que ver se o LG é o líder, eu acho que talvez Ó, a Yu é líder da Craft Girl É uma peça importante aí no jogo E a Yu é minha chegada É É É um poder no Japão Quando você tem as amizades certas, você tem poder É um bloco de Dima, cara Não dá, não, véi Caraca, 5 5 por 5, véi Mano Deixa eu fazer só uma pergunta aqui Só pra eu ter uma noção Tem um bilhão de loja Hã E cada quadrado de 5 por 5 é um bloco de diamante Pra onde foi todo esse dinheiro? Então Ah, vou te mostrar Vamos lá, Rol Vai lá, Rol Bom, galera Vocês viram aí A gente abriu Vamos abrir a nossa loja finalmente E tivemos também uma grata surpresa Fora é vinho Voltou E eu vou tirar essas placas aqui Tirar essa porcaria daqui E deixa eu ver minha lojinha de novo Ai, minhas maravilhas Olha que maravilhas, mano Nossa Porque é assim, galera Tava lacrada aqui Ninguém podia entrar pra comprar nada, galera A loja tava realmente lacrada, tá ligado? Que nem eles tão fazendo aí na cidade aí E vamos fazer uma reinauguração Vamos fazer uma A gente vai dar uma melhorada na loja, sabe? Vai dar umas melhoradinhas na loja Vai deixar ela mais bonitinha E vamos ver como é que vai ser Pra abrir uma terceira Se caso eu conseguir farmar os tridentes suficientes O vídeo de hoje vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Eu espero que vocês estejam se divertindo com a série Com a volta do foré é vinho Que maravilha, né? E é isso, galera Vejo vocês no próximo vídeo Um grande abraço E pá Valeu Tchau, tchau E aí Tchau Tchau